Fala galera, hoje nós vamos ver o Brawl Stars na vida real, isso mesmo Brawl Stars saíram dos games, saíram da tela do celular, saíram do seu jogo direto pra televisão E você vai ver isso agora, hoje, aqui no canal Brunclash e na TV E aí Clashers, beleza? Brunclash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, vocês não ouviram errado, isso mesmo, Brawl Stars na vida real E não é qualquer coisa não, não é um cosplay aí normal, zoadinho, não Esse é top, rapaziada, porque tá na Globo, você vai ver a qualidade que vai ser E tá aí pra vocês já algumas imagens pra vocês do que vai rolar hoje à noite lá no Big Brother Mano, é o seguinte, rapaziada, o nosso queridíssimo Brawl Stars saiu das telas do game Saiu das telas do seu celular, do seu smartphone, pra ir diretamente pras telas da TV O Brawl Stars hoje aparecerá na TV brasileira, isso mesmo, na Globo, mano E olha que top que ficou, cara A gente tinha vários personagens aí que a gente já conhece e gosta tanto do game Tinha ali o Poco, tem Dynamike, tem o nosso queridíssimo Spike, mano Tem a Nita, a Shelly, muitos personagens muito bacanas Colt ficou muito bacana também E você vai poder ver hoje tudo isso daí na tela do Big Brother, rapaziada, isso mesmo No Big Brother, pra vocês, hoje vai ter a prova do Anjo Brawl Stars, mano Isso mesmo, prova do Anjo Brawl Stars que, cara, ficou lindo demais, mano Ficou muito bonito, eu tô trazendo só algumas imagens pra vocês poderem ver como que ficou E como vai aparecer aí Olha aí essa tela aí, essa imagem linda Até as bolinhas de quando você nasce no jogo, tá aparecendo ali no chão É o local onde os jogadores vão se posicionar Tem ali o Barley, Poco, Nita, Spike, Jesse, Bull, tem Dynamike O negócio tá lindo, ó, Shelly, Colt, o Mortis, mano O Mortis até ali com aquela pá dele também Ficou muito bonito realmente Olha esse cenário, cara Hoje vai aparecer na tela do Big Brother Fiquem ligados aí, quem não assiste vai assistir Quem já assiste vai poder aí saber que o seu jogo foi pra tela do Big Brother E olha que lindo que ficou Eles jogaram ali o combate, o modo combate Pra definir quem seria aí o anjo da semana dentro do Big Brother E aí tem algumas vantagens, ganha algumas vantagens E também dão alguns, é, alguns prêmios não tão legais pra duas pessoas Que são, é um monstro, né Mas vai ser muito legal porque vai mostrar o jogo em si acontecendo Eles lá tão jogando aí o combate Você vê ali o Bull, ó Que é a Carol no programa, tá de Bull Ela estoura ali aqueles, aquelas caixas, né Que são os TNT ali E aí ela pega ali o Power Up E o Power Up, olha, tem até a arma ali no chão Ela colocou o Power Up certinho Lindo, lindo, lindo E atrás dá um poder pra um deles Fazer alguma coisa contra um dos outros jogadores E aí poder ter a vantagem ali De conseguir eliminar alguém Ou tirar a vida de alguém E conseguir ganhar essa prova do anjo Que vai aparecer hoje no Big Brother Tá muito bonito mesmo Olha o capacetão da Anitta, mano A cabeça da Anitta ficou muito bonita Olha aí E eles ainda brincaram Se divertiram Assistir ao vivo E eles se divertiram brincando Atirando Como se fosse o mesmo personagem A rapaziada realmente gostou muito do jogo A rapaziada que tá no Big Brother E com certeza a galera que vai assistir ao vivo Também vai gostar Lá no... À noite, né Hoje à noite Então não esqueça No Big Brother Vai ter Brawl Stars, mano Tá realmente muito bonito Um dos mais legais que eu achei aí No dia de hoje Quando eu assisti Foi o Poco E você tá vendo aí O Poco foi aí, ó Acho que é a Isabela Que tá com o Poco Ela estoura ali O TNT também Vai pegar ali na caixa O Power Up E vai ver ali O que que ela tem O que ela ganha Ó Tira uma vida de um participante Aí tem o logo do Brawl Stars E ela de Poco Lindão ali Com chapéu Também com violão Ali O violãozinho Que dá o poder pra ela E ela elimina Ali Ela tocou várias vezes Agora o Mortis ali, ó Foi Tomou mais uma paulada ali Perdeu mais uma vida Tá aí a tela do jogo pra vocês Que aparece no fundo Do game Então tem muita coisa Eu não vou Aqui eu não tô dando Nenhuma spoiler De quem vai ganhar ou não Quem vai perder ou não Até porque Isso daí a gente vai ver depois, né Olha a Shelly correndo ali Muito legal Como se fosse ali Realmente na vida real, mano Muito legal, mano Muito bacana E acho que é a primeira vez Que a gente vê aí No Big Brother Um jogo Entrando no Big Brother Pra anunciar Pra poder mostrar pro Brasil Todo aí O seu game E é muito legal Que o Thiago O Thiago Leifert Quem apresenta Fala muito bem do jogo Entra realmente no game Tem os textos muito legais Envolve realmente A galera que tá assistindo Então Se você aí Gosta do game Curte o game Assista Apoie Dá aquela retweetada Lá no No Twitter No Twitter tem até uma hashtag rolando Prova do Hashtag Prova do Anjo Brawl Stars, mano O Big Brother Marcou o Brawl Stars Foi uma doideira, cara Então Se você tem Twitter É uma chance Se você poder ver também Galera Eu separei mais uma imagem aqui Mais duas imagens Pra vocês Que estão juntas Pra vocês poderem ver também Como ficou Até os outros personagens E também essa questão De eles irem pra arena Pro showdown Pro combate Tá aí A Jessie Que é a Paula Pequenininha Até Combinou com ela Acho que escolheram A dedo Ali os personagens Ela pegando também O seu power up Ficou muito bonito Realmente E a Jessie Que vai eliminar Olha o cabelo dela Que top A mochilinha Ficou muito legal Muito legal mesmo E ela até acertou Porque ela faz ali Na hora que falam pra ela Dar um dano em alguém Tirar uma vida em alguém Ela imita ali Um poder meio que de Eletricidade Ela faz Então ajuda A encarnar o personagem O Barley ficou muito legal Agora o Colt Ficou muito top E ele brincou realmente Falou sobre o personagem Durante o jogo Durante o momento Que ele tava ali Nas câmeras Então realmente Ficou muito bonito Espero que vocês curtam Hoje a noite O Big Brother Rolando Na tela Da TV Globo Com o Brawl Stars O que é o mais legal Então você que curte Não pode perder O Brawl Stars Na vida real No Big Brother Não vacila Assiste lá Porque tá demais Depois me fala aí O que você achou Se você achou da hora Isso daí Comenta aqui embaixo Agora rapaziada Que eu quero saber O que vocês acharam Desse Brawl Stars Na vida real O que vocês acharam Das fantasias E comentem aqui Qual a que você achou Mais top Dentre todas Que apareceu Beleza? Então é isso Te espero hoje Vou tá lá comentando Lá no Twitter Tudo o que rolar No Big Brother Ao vivo Já com o editado Com o som Do jogo Vai ser lindo Rapaziada Então não vacila Comenta aqui Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Estamos aí Rumo a 950 mil Inscritos aqui no canal Tamo junto galera Não esquece Lives todo dia Lá no Facebook Com gift card Um abraço Do Bruno Clash Tamo junto É nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau